É o amor que ele quer... Não, é... só de amor com isso, só assim. É, é... só um viziano, viziano! É um viziano! Não é, não é? Não é, não é? É, não é? Ótimo! Pode falar o problema dele! É a você? Sim, não é? Ele deu o dia, não que eu peguei. É, não é? É, não é? É, não! o 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